Sem farpas, zero farpas, tropa Tu vai ser finalizado, nem tenta trocar Nem preciso movimentar pra te matar Eu juro tu é fraco, isso é um fato Brota na minha frente que eu vou te amassar Sempre evoluindo, nem tenta fartar Escuta a calda, 33, vou ruxar E se tiver difícil pra tu me enfrentar Não vai ser hoje que eu vou facilitar Jogador de x1 na minha mão passa mal Lanço o bandeirão, eu te mato, eu faço assim Se bate, veio o hack na moral Tô mais desejado do que código Nem vamos trocar nesse assunto, sou mal Se quebrar a calma, eu boto pra dormir É gelo na cara, manda esses boçal Sem intimidade, nem vem fossa aqui Mas que brisa é essa? Tá ficando feio Quer copiar até meu jeito de jogar Por isso não ganham nada Mas que brisa é essa? Tá ficando feio Quer copiar até meu jeito de jogar Por isso não ganham nada Vai, faz a fila e vem Um de cada vez Vai, faz a fila e vem Um de cada vez Nós é a tropa que domina o jogo Eu tenho o ego de vocês É muito engraçado ver os caras chorando Porque nós tá amassando de novo Me farpa no what's, me farpa no espaço Depois no privado vem paba meu ovo É muito engraçado ver hipocrisia Não fica bolado, toma três capas Um dia nós vence, um outro nós ganha Porque nossa tropa é o topa da mata Vai, faz a fila e vem Um de cada vez Vai, faz a fila e vem Um de cada vez Nós é a tropa que domina o jogo Eu tenho moeda de vocês Faz a fila e vem Obrigado.